Aos 80 anos e com a saúde frágil, essa idosa foi vítima de um crime bárbaro. Teve a casa invadida na madrugada, foi agredida e violentada sexualmente durante um assalto. Passou alguns dias no hospital e agora teve alta médica. Pelo corpo, estão as marcas de um dia que ela quer esquecer. Meu Deus do céu, sem apoio, Cladinha. Muito apoio. Puxa, é só Deus. Mesmo diante de tamanha violência, a aposentada lutou para se manter viva. Ainda com dificuldades para falar por conta de ferimentos na boca, conta que enfrentou a situação. Mas teve muito medo. A senhora pensou que fosse morrer? Puxa, nossa. Na hora eu pensava coisa, porque eu passei com os rapazinhos. A aposentada vive nesta casinha simples, na área rural de São Lourenço da Serra. Cidade com 18 mil habitantes, a 50 quilômetros da capital paulista. As residências que ficam no mesmo terreno são herança do marido que se foi há 30 anos. É com o aluguel dos imóveis que a idosa paga as despesas que tem. A maioria com os remédios. Voltar ao lugar onde vive há tanto tempo traz um pouco de conforto depois de dias internada. Mas por outro lado, é reviver os momentos de terror que passou nas mãos do bandido. Eu estava deitada, eu sei que chegou um cara com o travesseiro na minha cara, assim. Com o travesseiro no rosto da senhora? É, sofri. Eu não sabia quem era. É, não tirava, eu estava passando mal já. Eu disse, tira o travesseiro dessa coisa daí, eu estava passando mal. Nossa, pai de Deus, que me livrou. A senhorinha é uma sobrevivente. Uma mulher que lutou muito para cuidar da família sozinha, depois de ficar viúva, ainda jovem. Mas os filhos e netos retribuem o amor e cuidam dela com muito carinho. Toda essa atenção é o que tem ajudado na recuperação. Estou sendo cuidada mesmo, todo mundo. Quatro filhos e dezoito netos, né? É, tudo cuida da minha. A idosa da Atena já se recupera bem. Quase os filhos têm que ficar em cima porque ela quer fazer todos os serviços da casa. Agora, o Paulo está mostrando para a gente, ela lava uma loucinha, até a comida que ela come, ela mesma que prepara. É difícil controlar a senhora, né, dona Constantina? Com o carinho da família, a aposentada volta à vida na pequena cidade e na casa onde mora há quase 50 anos. Apesar das dores, ela mostra que a palavra superação tem poder por aqui e se despede fazendo o que mais gosta. Minha porta, você bebeu e nunca mais voltou pra cá. Eeeeeeeeee!